Ei, se liga, ô Murilo LT Eu tô com o tendinite de tanto contar dinheiro e estourar champanhe Mas aí, escrevi essa aqui só pra relatar Essa tá tipo Mário Bras Ano passado minha mão ficou com cana De tanto estourar champanhe Trabalho com a mente, comédia, nem tem de idosa Ela se entrega, mas amor é só de mãe De fefa, confessa, roleta, lá é festa É o essa da vida de luxo do funk Coroa jogada na mansão de luxo de milhões Tipo Mário Bras, bigode, sacoge, dos bico ao gozo O cofre, carrima Bandida por cima Se joga Hoje eu brotei de lalá de lalá Importada é minha nave Vida de celebridade Cola na comunidade, bebê Vem, vem atriz Tá feliz, sabe ti Explica qual é a fita Amigo ou vida Amigo ou vida? Vida de luxo do chucro Revoado em alto mar E quer o véio da lancha que vai te bancar Vem se você quer ser bancada Minha banca vai te bancar E porte no assalto de iate em alto mar Só favela do chique que veio a enricar Tá muito fofo de malote O que nos resta é desfrutar que nós Já chorou demais na vida E agora chega de história triste Nós tá podendo escolher de tudo A mulher, a droga, os carros e também os kits 4M vive Toda noite a sombra é só os cabulosos Nós não tem limite Deixando a vida delas muito mais gostoso Ela me chama de vida Ela me chama de vida Que eu tô com o bolso forrado Gasta igual retardado e a grana só multiplica Ela me chama de vida Ela me chama de vida Que eu tô com o bolso forrado Gasta igual retardado e a grana só multiplica Vida de luxo, tocho cru Revoado em alto mar Igual velho da lancha que vai te bancar Vida de luxo, tocho cru Revoado em alto mar BH velho da lancha que vai te bancar No console da F tem papo de 5 bucha Muito bico verde pra deixar princesa bruxa Na vibe suprema que a bala te deixa chucha Tá sentando no pelo pros velho da minha turma E se é essa de coração Amo é lorota Pé na porta das mansão e o foco nas notas Bandido sem compaixão que sua filha gosta Botada seca com pressão e o soco nas costas Fala pra ela que cê tá do lado criminal Tá com os velho perigoso, louca no mal Se é pro ato valoroso, bix principal O nego te deixa no gosto e dá surra de pau Lê 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 Você e sua amiga hoje eu vou comer Lê 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 Vida de luxo com chucro Reboado em alto mar Tubarão velho da lancha que vai te bancar Amorina OLT Ave Maria Tinha que ser o senhoria Me duvida Fica qual é a vida Me duvida Me duvida Me duvida